O que é legal trazer um lado fake aqui do que costuma acontecer é após o merge, a Ethereum se tornará deflacionária. Isso sim que é uma meia-verdade, né? Você vai ter uma redução bizarra da emissão de tokens, que a gente viu aqui na simulação da utilização da rede atual. Vai ficar em 0.1% positiva, ou seja, não está deflacionária ainda. E essa questão da deflação, ela depende do EIP 1559, que é... Foi outra atualização. É, uma outra atualização que passou a queimar parte das taxas que eram destinadas aos mineradores. Ou seja, quanto mais utilização da rede você tem, mais éter é queimado. Então, o potencial de deflação vem disso. Porque se você tiver uma emissão reduzida em 90%, e a rede, meu pessoal, usando um monte, você vai ter muita taxa sendo queimada, por conta desse 1559. Então, é isso, né? Não é certo que ela vai se tornar deflacionária. Ela pode se tornar deflacionária. Mas a emissão vai ficar bem negligenciável de qualquer jeito. Ele abre a possibilidade para que fique deflacionária. Aliás, aumenta. Porque eu acho que já existia hoje, mas ele aumenta muito mais a probabilidade de isso acontecer, porque ele diminui a parte da emissão.